Música Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma caixinha super simples com estêncil Eu vou mostrar aqui pra vocês o estêncil que eu vou usar esse aqui da Magnolia Esse outro aqui e esse outro aqui Na verdade foi uma peça que a minha aluna Sandra Castan fez na aula Achei linda e resolvi publicar, fazer o passo a passo pra vocês Opa, a Nilma tá chamando Ó, aqui é essa daqui, tá? Então eu vou ensinar pra vocês como que a gente fez Embora muita gente aí já consiga desvendar, né? Que a Mayumi revolucionou os estêncils aqui com a gente Então eu vou tentar ensinar como que eu fiz, tá? A tampa eu já pintei de mineral, passei uma demão, sequei, lixei e passei de novo Duas demãos A parte de baixo eu passei com essa cor chamada azaleia Que é da minha coleção E já fiz por dentro também, ó Passei um verde, já chapisquei Ela já tá prontinha por dentro Mas a base de tudo é isso Mineral e azaleia Bom, então pra começar a gente vai pegar lá uma buchinha, ó Fazer dela uma bonequinha Gente, desculpa os latidos do cachorro aqui no fundo do vídeo, tá? Porque hoje tá demais Eles tão atacados Mas enfim É, vou fazer uma bonequinha assim Vou molhar na água Ó, vou deixar ela úmida Ó, molho bem E tiro o excesso da água Tá? Aí eu vou pegar a minha tinta Daisy A minha queridinha Que são dos fundos que eu faço sempre, ó Vou pegar a tinta Numa bandejinha de isopor eu tiro o excesso E aí eu vou Levar a tinta, ó Em movimento circular Por toda a peça Vou começar aqui nas laterais Depois eu chego na tampa Que é mais fácil pra eu segurar E venho fazendo, ó Movimento circular Deixando a peça levemente manchada, tá? A flor, ela já é bem delicada Então eu não quero deixar um Um manchado muito forte aqui não Porque eu quero que a flor destaque bem Ó, se apertar muito a mão Deixa eu puxar um zoom aqui pra vocês verem Oi? Se apertar muito a mão Ó, ele vai ficar umas bolinhas Marcadas demais Fica muito feio Então, depois que a gente espalhou toda a tinta A gente vem com a mão bem leve E vem tirando essas marcas Dessas bolas Porque daí ela vai ficar levemente manchada Ó, as marcas desaparecem E ela fica bem bonita Parecendo um aquarelado Certo? Bom, então enquanto a minha tampa seca Eu vou fazer aqui a parte de baixo Vou usar esse extenso Como eu falei De borda Se eu não me engano O código dele é 962 Vou vir com um pincelzinho De extenso Que é o redondo De cerdadura Perdão Vou posicionar o meu extenso Na peça Eu quero que ele fique bem certinho Porque aqui eu não vou sombrear Não vou fazer nada Só vou bater o extenso, tá? Vou pegar a minha tinta preta Deixa eu colocar aqui Pra ver se vocês vão conseguir ver, ó Vou tirar o excesso Opa Posiciono Em movimento circular Eu trago a tinta Pra peça Boa, tá? Já passei aqui o preto todinho Ó Na peça E aqui pra emendar A gente posiciona O extenso A última fileira Igualzinho Pra poder fazer Do outro lado, tá? Então aqui eu já fiz De todos os lados E agora eu vou voltar Aí, pessoal Aqui na parte de baixo Que eu já tava me esquecendo A gente vai posicionar O extenso novamente No lugar Com o pincelzinho A gente vai pegar a tinta branca A gente vai tirar bem o excesso Vai fazer algumas luzes Em alguns lugares Não precisa ser em todo Não, tá? Ó Daí eu levanto Aí lá onde não pegou Ó, eu completo Encaixo Opa Bom, então Agora aqui na tampa Eu vou posicionar O meu extenso Pincel Peguei um outro Vou vir na tinta Daisy Que foi a mesma Que a gente fez o fundo Vou tirar bem o excesso E aí eu tiro bem o excesso No paninho também Tá? Porque eu quero Que fique bem clarinho Aí eu venho na peça Movimento circular Que eu quero Que fique bem clarinho Ó Tá? Vou fazer isso Na caixa inteira Então a minha tampa Aqui ela já tá pronta Ó Eu fiz nas laterais Aqui nas laterais Eu fui acompanhando Ela, né? E aqui eu só fui fazendo A voltinha Do extenso Tá? Então agora a gente vai trabalhar Opa Vamos trabalhar com a flor Vou deixar um zoom aqui Eu vou posicioná-la Mais ou menos No cantinho Aqui assim Porque a minha caixa é maior E a gente vai fazer também A sombra deslocada Tá? Então pra isso A gente vai pegar o pincelzinho O mesmo Do extenso Vou pegar a tinta Sombra queimada Vou tirar bem o excesso Aí eu venho na flor Deixo os traços Mais ou menos Do lado direito Todos bem definidos Pra hora que a gente deslocar Ela aparecer bem A sombra Tá? Aqui ó Ela ficou assim Então a gente desloca como? Um pouquinho Pra direita E pra cima Tá? Então é agora A gente vai pegar o branco Deixa eu pegar Um outro pincel Vou pegar aqui Na minha tinta branca Vou tirar bem O excesso E venho tentando Desfazer essa marca Que a tinta escura Deixou Ó Se fizer logo em seguida A tinta ainda tá molhada A gente consegue Dissolver mais facilmente Bom pessoal Ó Aqui eu já passei O Que eu tava falando Que cortou tudo Passei o branco Por cima da flor Porque eu vou fazer ela Na cor azaleia Na cor mais clara Aqui nas folhas Eu não preciso me preocupar Tanto em querer desfazer Esse Essa parte marrom Né? Do deslocamento Da imagem Porque eu vou colocar Um verde Então o verde É mais forte Né? Ele vai cobrir Direito Aí ó Aqui tá assim Agora eu vou entrar Com a cor Então aqui eu vou vir Com outro pincelzinho Na cor azaleia E da mesma maneira Vou tirar o excesso E venho aos poucos Colocando a cor Na minha flor Só na flor Eu vou fazer isso Por enquanto Tá? Então eu vou espalhar Tá? Vou passar uma É secar Passar mais uma de mão Enquanto isso Eu vou fazendo As folhas No verde Country No verde Oliva No verde Que vocês Tiverem aí Tá? Ó Vou pegar a tinta Vou tirar bem O excesso Opa E vou Preenchendo Bom Então aqui Então ó Pessoal Já passei Duas demãos Do verde Duas do azaleia Aí eu vou pegar O meu pincelzinho Que Ai Que estava sujo Já de preto Da parte de baixo Que eu fiz Vou pegar Mais um pouquinho De preto Que eu quero escurecer Que eu quero escurecer A minha flor Então eu vou chegar Mais pertinho Opa Aí Eu vou escurecer Com a mão bem leve Do meio pra fora Focou? Focou Bem levinha Movimento circular E vou dar uma escurecida No meio Ó Ó Dá pra ver Ó E o pincel Que a gente fez O branco Eu vou pegar lá O branco Mais um pouquinho Vou tirar bem O excesso Bem mesmo E vou vir Ó Meio que Nas pontas Da minha flor Ó Aí fica Assim Tá Nas folhas Eu vou vir Com o meu pincel De marrom Na verdade É no No cabo Aqui tá Pessoal Eu vou dar Uma escurecidinha Nele Aí depois Com o preto Eu escureço As folhas Por que que eu tô fazendo Com o preto E não com o marrom Que é pra dar O composê Da minha parte De baixo Que eu bati O extenso Com o preto Tá Ó Eu vou Ops Levantar Tirar do zoom Né Aí Aí eu levanto E ela fica Assim Aí pra completar O fundo Daqui da caixa Eu vou pegar A tinta Daisy Aí eu vou posicionar O meu extenso De flor Aqui do outro lado Pra fazer Um fundo Na verdade É pra completar O fundo Aí que eu fiz Venho com a Daisy Distribuo A minha flor Ó Ela vai ficar Uma marca D'água Posso fazer Um cruzamento Aqui ó Das folhas Com o galho Ó Tá Só pra completar Posso fazer Uma outra flor Aqui Fazer um cabinho Desse outro lado Assim Aí aqui a gente Vai brincando De acordo Com o tamanho Da caixa De vocês Tá pessoal Vou colocar Mais uma Aqui Pra não ficar Muito de fora Colocar mais uma Aqui Ó Então aí eu espalhei Algumas flores Né Espalhei alguns galhos Também Aí eu vou voltar Lá Na minha No meu estêncil No meu estêncil E vou bater O fiore magnolia Então ó Eu venho aqui Com a minha tinta azaleia Que foi a mesma Que foi a mesma que nós fizemos Que foi a mesma que nós fizemos a flor Deixo ela bem preenchida Aí eu venho com a tinta preta Aí eu venho com a tinta preta E vou fazer uma sombrinha nela Embaixo e em cima Ó Tá Vou fazer isso Na Na letra Aqui E aí eu venho Aqui embaixo Posiciono o magnolia Mais Pra cima E faço a mesma coisa Venho Com a cor azaleia Depois eu venho Com o preto Meio que embaixo E em cima Ó Só pra dar aquela Escurecida A gente pode deixar Mais pretinho Vou corrigir aqui O meu Fiore Aí eu posso Colocar A flor de lisa Aqui no meio Também Tá E a minha composição Agora aqui ó Pra sombrear Eu vou vir com o meu Pincelzinho chanfrado Vou molhar ele na água Vou tirar o excesso Pego um pinguinho Pinguinho não Pingão Da tinta Coloco na ponta Do pincel Coloco o pincel Na peça E espalho Viro Opa Viro a peça Vou fazer no lado oposto Ó Molho o pincel Na água Tiro o excesso Pontinho do pincel Então eu pego Eu pego na tinta Coloco na peça E estico Movimento de vai e vem Até o final Agora vou secar E vou entrar Olha eu bati o braço aqui Vou secar E vou entrar com a tinta Preta Aí agora Tá vendo aqui Tá só com azaleia E aqui tá o azaleia Com preto Aí agora a gente vai pegar o pincel Tirar o excesso Da mesma maneira Só que com o preto A gente vai pegar O mínimo Possível de tinta Tá A gente posiciona Lá na peça E estica Mas aqui a gente tem que tomar cuidado Que a cor de baixo tem que aparecer Tá O preto não pode cobrir Ó Fica diferente Né Ó Esse lado que tá sem o preto Aí eu vou virar A caixa E vou fazer o lado oposto Igualzinho Pego o preto E levo a tinta Certo Bom pessoal Então a peça pronta É essa Aqui em cima Minha caixa Tinha um Um defeito De cola Que depois que eu pintei Que eu vi Então eu vou colocar Esse arabesco aqui em cima Que eu pintei de azaleia E depois sujei Com o próprio pincel De extenso em preto Que era pra cobrir Esse Esse feio que tava ali Que eu não gostei Tá Mas aí depois que eu colei ela Eu gostei Assim Também Então é isso Ó A peça pronta é essa Eu sombreei Ah aqui do lado Eu sombreei também Mas eu sombreei só aqui Pra dar o acabamento Dos dois lados Então eu sombreei de azaleia E depois sombreei de preto Igualzinho em cima Embaixo então Tá daquele jeito Com o stencil em preto Algumas luzes no branco Dentro eu já mostrei Vou mostrar de novo Ó Tá de mineral Chapiscado com azaleia E pintei com o mesmo verde Que eu pintei a folha E eu acho que é isso Pessoal Quero agradecer mais uma vez A Sandra Castan Minha aluna Que fez a peça aqui na aula Adorei E antes de eu postar A foto da peça dela Eu falei Deixa eu gravar um vídeo Porque eu sei que as meninas Vão perguntar E aí é mais fácil A gente já ter o vídeo gravado Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Compartilhem o vídeo Pra me ajudar na divulgação Me sigam aí Nas redes sociais Vou deixar todos os links De Instagram e Facebook Na descrição do vídeo Aqui embaixo E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau